Oi, 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 tudo bom? Oi, tudo bom? Vem cá, dá oi. Vem aqui, ó. Oi, tudo bom? Hoje nós vamos mostrar pra vocês como fazer essas bolinhas para enfeitar a sua árvore de Natal usando isopor, um cortador, folhas especiais para scrapbook e fita, laços e fitas. Quer ver como eu fiz essas bolinhas? Então continue assistindo. Você vai precisar de bolas de 75mm de isopor, alfinetes, lantejolas da cor da sua preferência, que vai ser o miolinho da flor, furador para folhas de scrapbook, que você encontra em casas de scrapbook, aqui embaixo na descrição do vídeo tem onde encontrar, cordão de lurex da cor da sua preferência, folhas de papel para scrapbook especiais para usar no furador, tá? Tem que ser de especiais de scrap. E um rolo de fita da sua preferência. E esse modelo que eu peguei tem um aramezinho na ponto, que vai facilitar pra gente poder fazer o laço. Você pode começar a fazer a fita. Eu fiz as fitas com aproximadamente 36, 37cm, mas aí vai do seu gosto, se você quer uma fita maior ou uma fita menor. E aí eu cortei um pedaço de um cordão de lurex. Então você vai fazer o seu lacinho. Eu fiz assim, ó. Estreito eu peguei e deixei o tanto que eu quero da ponta, com o laço, e daí eu junto o centro aqui. E aí eu vou pegar o cordão e vou fazer o nozinho. Pronto, feito o nó, faço mais um, pra ficar bem firme. Pronto, aí você pode tá ajeitando o seu lacinho, abrindo ele pra ficar bem lindo. E aí você vai pegar as duas pontas e vai fazer um nozinho pra depois você poder pendurar na árvore, ok? Agora vem uma parte muito importante. Eu tenho esse furador pra papel de scrap, tá? É um material que você tem que cuidar muito, tá? E você encontra em casas que vendem material pra scrap. Eu vou deixar aqui pra vocês aonde eu encontrei esse com essa flor, tá? Esse é da Toki. Vê, tem vários desenhos, tá? Atrás tem todos os modelos que tem. E esse é o tamanho real. E a minha flor é a hélice. Flor hélice. Vocês encontram ali no Libre Papira. Eu vou deixar os contatos aqui embaixo, tá? Se eu falar com as meninas lá. E lá também eu comprei o papel, que já era uma folha maior, mas como eu já fiz várias, várias pétalas no caso. Furei uma por uma, pra ficar nesse efeito de flor, tá? E é muito importante que vocês usem um papel adequado, apropriado de scrap. Não pode ser cartolina, não pode ser papel de ofício, não pode ser papel sulfite, tá? Tem que ser um papel especial de scrap. Ele é grossinho, tá? Ele é parecido com papel cartão, mas não é. Então, se vocês não usarem papel de scrap, vai acabar estragando o furador, tá? Mas aí as meninas explicam bem certinho pra vocês lá. Aí o que você vai fazer? Eu tenho aqui um pedacinho de papel. Ele já vem com o depósito aqui, tá? Tem uma capinha. Você vai medir, vai botar aqui dentro, e vai simplesmente apertar. E tá aqui a flor. Só abrir. E aqui está a nossa pétala. Aí começa a parte de montagem, gente. Essa bola aqui de 75 milímetros. Aí você vai botar a sua pétala, eu vou botar o papel, o papel é branco e ó, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele é trabalhadinho de um lado, no outro lado ele é liso. Vou botar a parte trabalhadinha. E pra só não espetar assim, eu vou usar uma lantejula amarela, tá? Por que amarela? Porque é a cor que eu queria fazer. Se você quiser fazer prata, se você quiser fazer vermelho, se você quiser fazer, faz da maneira que você gostar, a cor que você gostar, tá? No caso, eu queria ter usado aqueles alfinetes que vêm com a cabecinha colorida, mas não se encontra, não encontrei na época, que essas bolas são do ano passado, eu não encontrei um kit que vendesse todos os alfinetes com a mesma cor. Então, eu optei pela lantejula, tá? Você vai ser bem simples, você chega aqui e... fura. Pronto. Tá colocado. E aí, você vai colocando uma do lado da outra. Colocou do lado, botou, furou. Uma vez importante pras mamães, tomem cuidado quando vocês fizerem isso, pra tentar que as crianças não estejam por perto, porque a gente tá usando alfinete, né? E lantejou. É uma árvore que, na verdade, tem que ter um pouco mais de cuidado com as crianças pequenas, porque às vezes eles podem ir lá e tirar fora e botar isso na boca, tá? Mas pode ver que fica bem lindo, tá? Depois você vai botando uma do lado da outra. Quando chega no final, a gente vai fazer o seguinte. Você vai pegar o seu laço, vai pegar a bolinha, que já vai estar pronta, toda preenchida. E você procura algum lugar aqui que tenha talvez uma sobrinha, né? Porque sempre vai ter um espacinho que talvez não vai fechar. Eu ia fazer com pétalas duplas, mas dava muito mais trabalho. E eu percebia que, sim, por ser branco, então não se percebia muito que faltava, tá? Aí você vai posicionar a fita onde você quer, vai tentar se tá pra cima aqui, vai pegar um outro alfinete e vai pregar o laço na bola. Prontinho! Se você achar que tá muito fraco, pode reforçar com mais um alfinete. Esses alfinetes você encontra com caixinhas que vem muito alfinete, sobra, tá? E você vem aqui e reforça, se precisar. Pronto! Prontinho a bolinha. Só botar na árvore de Natal. Se você quiser fazer bolas menores, laços menores, fique à vontade. Sobrou um pouco de laço e eu boto misturado um pouco de laço, um pouco de bolas com laço. Fica bem fofinho, dá trabalho, mas é a gente que fez, né? A gente que produziu, então dá um orgulho depois de ver a árvore e pronto. Vocês podem conferir como é que ficou a minha árvore. Tchau! 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 Então essa é a árvore pronta Com as bolinhas que a gente fez Aqui em casa Eu reutilizei elas do ano passado Guardei bem certinho numa sacola Sim Mostra pra eles a árvore Essa é a nossa árvore Então olha pra lá Manda um beijo pra eles Fala assim Espero Que tenham gostado É né Um beijo Manda um beijo Um beijo e até mais Tchau tchau